Eu estou aqui com o Ezio Goulart, que é contador e também secretário de governo e planejamento do município e também um dos responsáveis da vinda do PAV aqui para a cidade. Ezinho, eu gostaria que você nos falasse, nós estamos no prazo para o pagamento e declaração do ITR. Nos fale o que é o ITR. Então, a declaração do ITR é o Imposto Territorial Rural, que todo imóvel rural é cadastrado junto à Receita Federal e todo contribuinte proprietário de imóvel rural deve fazer sua declaração do ITR anual. Ela é como se fosse o imposto predial que a gente paga com o IPTU dos imóveis urbanos, o ITR é o imposto anual que é pago de todos os imóveis rurais. Então, Ezinho, qual é o prazo para o pagamento e a declaração do ITR? Isso. O prazo para a entrega da declaração e pagamento do ITR iniciou a entrega dia 15 de agosto e se encerra até o dia 30 de setembro. Então, todo proprietário de imóvel rural deve procurar fazer sua declaração até o dia 30 de setembro para estar evitando multas por atraso na entrega da declaração e também pagamento do imposto. Então, ele tem que procurar, então, o seu contador para poder fazer, então, essa declaração para ele? Isso mesmo, Zeli. E o PAV? Onde que o PAV entra aí? Qual o serviço que o PAV pode prestar quanto ao ITR? Então, é importante falar sobre o PAV agora nessa época de ITR. O doutor Paulo agora, nosso prefeito municipal, eu como secretário, implantamos aqui em Piuí, que é um posto de atendimento da Receita Federal. Lá no PAV, o que o contribuinte pode estar solicitando? Suponhamos que o seu imóvel rural esteja com alguma pendência, algum débito de ITR, então, ele pode estar procurando o PAV para poder estar solucionando essas pendências. Caso ele precise de uma certidão negativa de débitos do seu imóvel rural, o PAV também está fornecendo essa certidão e também apresentando as pendências para que a pessoa possa requerer a tal certidão negativa de débito. E também no PAV se faz a inscrição do imóvel junto ao cadastro da Receita Federal do ITR, alteração de dados cadastrais do ITR. Resumindo, toda dúvida que o contribuinte, que o produtor rural tiver sobre o ITR, ele pode estar procurando o PAV e estar solucionando e resolvendo todos os seus problemas e com esse serviço prestado gratuitamente. Então, você, produtor rural, pode procurar o PAV, então, fazer aí a sua, resolver suas pendências para, então, pagar o imposto territorial rural deste ano para ficar em dia com a lei e até 30 de setembro. É isso mesmo. Roselia Morim para o Jornal da Onda.